E aí pessoal, aqui é o Naitzer, bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz aqui do canal Naitzer Games. E se você já se perguntou se tem alguma maneira de a gente encontrar essa baleia, esse peixão bem grandão que passa aqui na floresta oculta, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Bom pessoal, nesse vídeo então eu vou estar mostrando lugares secretos aqui da floresta oculta, já que vocês gostaram bastante do vídeo dessa semana de segunda-feira. Então se você for novo em Sky aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações e de me seguir lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, pra você não perder nenhum vídeo, novidade, lives ou tutorial sobre Sky e outros jogos aqui do canal Naitzer Games. Bom pessoal, primeiro lugar secreto então, na verdade não é tão secreto assim. Se vocês repararem, a maioria dos locais a gente acessa com o bug do cavalinho ou com o bug da tolpeira da máscara Tibi. Então o primeiro local é nessa parte subterrânea da floresta oculta, eu e o Thiago a gente vai fazer o bug do cavalinho, quando eu lembrar de contar até 3, no caso eu esqueci, mas o bug do cavalinho, eu ofereço o cavalinho pra ele, ele oferece o cavalinho pra mim, e o outro ao mesmo tempo, aí a gente vai ser jogado bem pro alto, a gente vai passar pelas barreiras que tem no teto do mapa que a gente tá, a gente consegue ver a área subterrânea aqui por cima, e mais uma vez, mais uma caixa. Como eu falei numa live aí pessoal, e também no vídeo, mostrando os anciões lá do Relicário do Conhecimento, Sky nada mais é do que um vazio com diversas caixas, onde são ambientados todos os mapas e reinos e locais aqui do Sky. Então aqui a gente consegue ver essa caixa verde, que é essa parte subterrânea da floresta oculta, a gente consegue ver as árvores ali que parecem uns bambus, os passarinhos voando, então a gente tá indo em direção pra aquela parte, porque aqui tem um vento muito forte, que a gente não consegue nem tá voando direito, só andando, e aqui a gente tá no final então da parte subterrânea da floresta oculta, então agora a gente vai voltar pra aquela parte que não chove da floresta oculta, pra mostrar pra vocês então o segundo lugar secreto aqui da floresta oculta. Pessoal, eu sei que tem muitos lugares secretos que eu não mostrei lá na Campina da Aurora, no vídeo de segunda-feira, tem muitos locais secretos que eu não mostrei nesse vídeo aqui, só que se eu fosse mostrar todos os locais de cada reino em um vídeo só, ia ficar muito extenso, esse vídeo aqui já tem 16 minutos e 40 e poucos segundos, então é por isso que eu não estou mostrando todos. Mas aqui nessa área que não chove da floresta oculta, a gente tem que tentar ficar voando pra cima, utilizando o poder das nuvens pra recuperar nossa energia de voo, tentar achar alguns buraquinhos, ir voando em círculo, usando as nuvens pra recuperar o nosso poder como eu falei, vai tentando voar em círculos pra cima, dando piruetas, você vai mudar o modo de voo, e agora dá pra ver que tem um teto invisível aqui, que a gente bate nesse teto invisível e a gente não consegue tá passando por esse teto invisível. Se alguém souber de algum buraco nesse teto invisível pra ir mais alto, sem fazer o bug do cavalinho, deixa aqui nos comentários, pessoal. Vocês vão ver então que eu tô com o Thiago tentando parar em um dos troncos, é meio complicadinho, mas a gente vai conseguir parar em cima desse tronco aqui daqui a pouquinho, e eu prometo que a gente vai conseguir. E assim que a gente parar então em cima desse tronco, mais uma vez a gente vai fazer o bug do cavalinho pra tá passando então por esse teto invisível que tem nessa parte aqui. É meio trabalhoso, mas eu recomendo, em vez de voando como eu tô fazendo, a gente pode fazer direto o bug do cavalinho lá embaixo, que é bem mais rápido. Então agora a gente vai fazer o bug do cavalinho, aí a gente vai passar então pelo teto invisível que tem aqui, e aí então a gente vai conseguir pousar nos mais troncos de árvores que tem nesse local, e vale a pena porque é bem bonita a vista, dá pra tirar umas fotos bem legais, dá pra gente vir treinar, tocar algum instrumento musical, sem ninguém atrapalhar a gente. Então é por isso que eu acho que vale a pena. Mais uma vez o bug do cavalinho, eu ofereço o cavalinho pro Thiago, o Thiago oferece o cavalinho pra mim, a gente sobe um cavalinho do outro ao mesmo tempo, aí a gente é jogado bem pro alto, aí eu clico pra dar a mão pra ele, aí a gente sem querer foi separado. Deu errado, não era pra ter separado assim, mas aí então eu voei em direção a esse tronco mais alto que tem aqui, e o Thiago me seguiu, e aí ficou tudo tranquilo e normal, pessoal. Então a gente consegue olhar a vista aqui de cima, ver essas nuvens com o tom rosado, ver o sol, ver todos os troncos, ver que tem uns troncos que são 2D, que não são 3D, que é como se fossem umas tábuas de madeiras ali no canto direito, mas dá pra gente ficar brincando aqui, tocar uns instrumentos, tirar umas fotos, se divertir com nossos amigos, e agora então eu vou tentar parar nos outros troncos, desculpa o jeito que eu tô falando, olha a moto passando, enchendo o saco, é difícil gravar morando atrás de uma avenida, mas enfim, vocês vão ver agora então, que a gente vai cair em cima do teto invisível, que tem nessa parte aqui, eu vou sair pra voar daqui a pouquinho, ó, a gente saiu do tronco, eu tô indo em direção aqui, tem o teto invisível, e como é que faz pra gente descer desse teto invisível, né pessoal? Então mais uma vez, o bug do cavalinho salvando a gente, mas é um bug do cavalinho diferente, agora, diferentemente de antes, eu vou tá oferecendo o cavalinho pro Thiago, ele vai aceitar, e vai subindo as minhas costas, ele vai aceitar o cavalinho, aí eu vou dar uma batida de capa, só pra voar um pouquinho, aí eu vou clicar no Thiago, e vou clicar pra dar a mão pra ele, isso vai fazer com que a gente desça em espiral pra baixo, atravessando a parede invisível, isso atravessa todas as barreiras, todos os obstáculos, todos os chão, chão, chões, que tiver embaixo da gente, a gente consegue tá atravessando o chão, e aproveitando que a gente tá nessa área aqui, que não chove na floresta oculta, e eu vou voltar pra área anterior, onde chove bastante, tem aquele riacho ali na floresta oculta, pra mostrar pra vocês então, mais dois locais secretos, que não são tão secretos assim, como eu já falei, a maioria desses locais, a gente consegue, ou com o bug do cavalinho, ou com o bug da máscara Tibi, e o bug da tolpeira, né, mas então agora, sobre o terceiro local secreto, aqui da floresta oculta, nada mais é do que entrar num buraquinho, que tem uma das cavernas, que a gente consegue tá indo pro lago, que tem embaixo daquela área, vocês vão ver que eu tô voando aqui, nessa área, saindo da barreira espiritual, que precisa ter oito espíritos, da floresta oculta, chegando aqui no riacho, no riozinho da floresta oculta, seguindo pelo riacho, pelo riozinho, passando pela chuva, pelos cogumelos, é, espirituais, não sei se esse é o nome deles, e entrando nessa caverna, aqui à esquerda, então, tem um buraquinho, que tá logo atrás, dessa planta da escuridão, eu achei que ele ficava mais atrás, mas nem precisava ter queimado, essa planta da escuridão, a gente simplesmente podia, passar direto pela planta da escuridão, e acessar o buraquinho, conforme eu tô fazendo agora, eu tô com a máscara tibia, justamente pra passar por esse buraquinho, pra fazer o bug da topeira, eu vou tentar usar o emote de desmaio, pra tentar cair em meio, dentro desse buraco, vocês vão ver que não vai dar muito certo, e que nem precisa do emote de desmaio mesmo, só ir reto, andando, dando os pulinhos, que quando a gente tiver com a máscara tibia, a gente consegue tá atravessando esse buraquinho, e parando aqui embaixo, então, nesse laguinho, onde tem essa água, a gente consegue ver essa caverna, com a chuva, tem mais umas árvores aqui, que a gente consegue tá vendo elas, tem também um vento bem forte, vocês vão ver que eu vou tentar passar por esse buraco reto na minha frente, e vou tentar voar, pra ver se eu consigo sair desse lugar, e voltar pro mapa, propriamente dito, da floresta oculta, mas o vento e a chuva é muito forte, o vento me jogou nesse paredão, se eu não tivesse caído, a chuva ia tirar nosso poder de voo, então a gente caiu de volta aqui nessa pedra, agora a gente tá voltando aqui pelo laguinho, e voltando pelo buraco, onde a gente entrou, a gente consegue tá acessando novamente, o local aqui da floresta oculta, do riozinho, onde chove bastante, então agora eu vou mostrar pra vocês, o quarto local secreto, aqui da floresta oculta, desse vídeo, lembrando que eu sei, que tem mais lugares, lugares que a gente consegue tá acessando, mas eu não vou colocar todos os lugares, de todos os reinos, em um vídeo só, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e eu sei que muitos de vocês, não assistem todos os vídeos até o final, muitos de vocês vão passando pra frente, assistem acelerado, assistem só o que interessa, mas o quarto local, pessoal, ele fica aqui onde eu tô, vou fazer o bug da topeira, que precisa da posição de andar com cautela, e da máscara tib, e a gente precisa tá então, em um barranco, né, lembrando que todos esses bugs, eu já ensinei, eu vou deixar os cards aqui, no canto superior direito, pra vocês estarem assistindo o vídeo, do passo a passo desses bugs, a gente precisa tá num barranco inclinado, a gente puxa a nossa perninha, usando o nosso dedo direito, e com o dedo esquerdo, a gente segura o botão de voo, de pulo, que a gente atravessa o chão, como eu fiz agora, ou, a gente podia fazer aquele bug, de, um subir nas costas do outro, com o cavalinho, aí a gente dá uma batida de asa, clica pra dar a mão pro nosso amigo, e aí a gente desce em espiral, atravessando o chão, que a gente conseguiria tá chegando aqui, da mesma forma, pessoal. Então, a gente já viu quatro lugares secretos, vocês conseguem ver que nem todos os lugares são bonitos, alguns são feios e bizarros, e tem mais bugs ainda, como agora, muitos glitches, então muitos desses lugares, às vezes nem vale a pena, né, são alguns lugares que são realmente bonitos pra tirar foto, como o da Campina da Aurora, naquele teto da caverna lá, o Tom de Esmeralda, aquele lugar aqui que eu mostrei anteriormente pra vocês, aqui na Floresta Oculta, com os troncos pra gente subir em cima, e agora, finalmente, então, a gente tá chegando pro quinto local secreto desse vídeo, onde a gente vai tá chegando bem pertinho daquela baleia gigante, daquele peixe gigantão, e mais uma vez, a gente consegue tá acessando esse local, então, com o bug da toupeira, mais uma vez, eu peguei a posição de andar com cautela, estou com a máscara Tibi, e nesse caso, eu também tô aqui com a mesa e a cadeira nas minhas costas, pra gente conseguir parar bem pertinho do peixão, conforme eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. mas basta a gente achar um local meio inclinado, um barranco, uma montanhazinha do terreno, que a gente consegue tá atravessando com o bug da toupeira, é meio difícil e chatinho fazer às vezes, mas, se vocês não desistirem, com certeza vai dar certo, não se preocupem, não desistam, esse bug é meio chatinho, mas vocês também podem fazer o bug da espiral pra baixo, com o cavalinho, com o amigo, conforme eu mostrei pra vocês, na saída daquele teto invisível, ali, na clareira, não é clareira, né? Naquele local que não chove na floresta oculta. Agora, a gente acabou de passar por um lugar, que eu não sei porquê, ele tirou tanto a minha luz, quanto a luz do Tiago, a gente ficou sem luz, mas não se preocupem, é só a gente recuperar a nossa luz, com essas nuvens, que estão aqui de baixo, eu estou seguindo o caminho das nuvens, e aqui nessa ponta, das nuvens, eu vou pegar um pouquinho de altitude, vou descer, para ir embaixo das nuvens, eu estou indo mais pra direita agora, a gente consegue estar vendo todo o local subterrâneo, aqui da floresta oculta, e a gente tem que ir embaixo dessas nuvens, que estão aqui, digamos, como que essas nuvens fossem o chão, da área subterrânea, a gente tem que ir debaixo desse chão, debaixo dessas nuvens. Então agora, finalmente eu estou descendo, para ir debaixo, realmente debaixo dessas nuvens, pegando um pouquinho mais de poder de voo, agora eu estou indo para debaixo delas, e a gente continua a seguir então, para debaixo das nuvens, como eu estou falando, e tentando fazer aqui no vídeo, e a gente vai ver então, que do nada, a gente vai chegar em uma água invisível, em um rio invisível, e a gente vai estar conseguindo ver, o peixão, preso nas nuvens, mas a gente sabe que é o peixão pelo formato dele, que é um bicho muito grande, e aqui a gente consegue estar avistando ele já. Eu não sei por que ele fica preso aqui nas nuvens, eu não sei por que ele fica parado no mesmo lugar, eu não sei por que ele fica girando, porque os dragões negros, que a gente consegue ver, fora da cena, lá do olho do Éden, quando a gente abre a segunda porta, antes da segunda parte mesmo, a gente consegue ver o dragão parado imóvel, aqui o peixão está se mexendo, o peixão da animação, então agora eu estou voando, eu recuperei o poder de voo do Tiago, eu recuperei o meu poder de voo, coloquei a mesa, e agora começa então a luta infinita, para parar em cima dessa mesa, e ficar perto da baleia, do peixão, para conseguir tirar fotos, para conseguir ver com o maior detalhe, é um saco parar em cima dessa mesa, porque o vento aqui deixa só no segundo modo de voo, a gente não consegue estar mudando para o primeiro modo de voo, e é isso, tem que ter paciência, não desistam, eu sei que vocês vão conseguir, deixem aqui nos comentários, se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, se vocês conhecem algum outro local, aqui na Floresta Oculta, se vocês já sabiam chegar nesses lugares, então a gente resolveu se separar, o Tiago vai tentar, porque eu estou com um touchscreen, no celular, e o Tiago está com o controle do Playstation 4, então a gente resolveu se separar, o Tiago vai tentar chegar lá sozinho, depois de eu reclamar muito, e xingar muito, e ficar bravo, que eu não estava conseguindo parar logo, para gravar aí para vocês, então a gente resolveu se separar, o Tiago vai para um lado, eu vou para o outro, e quem chegar primeiro, então, o outro ia dar teleporte, para chegar na mesa, e a gente conseguir tirar umas fotos, e mostrar com um detalhe maior para vocês, o peixão, aqui na Floresta Oculta, então agora a gente acabou de se separar, vamos ver quem é que vai chegar primeiro então, né pessoal, eu no touchscreen, ou o Tiago com controle, de Playstation 4, ah, eu nem preciso dizer, que foi ele que chegou primeiro, né gente, ele já está lá em cima, e agora eu vou clicar, para ir até ele, não sei porque a opção de teleporte, não apareceu, mas reparem no jeito devagar, que o meu personagem, está indo sozinho, como se estivesse nadando, a cada abraçada, chegando mais perto, então a gente chegou efetivamente, aqui na mesa, bem pertinho, do peixão, do baleião, para mostrar para vocês, então, que ele fica girando, a gente consegue ver a barriga, infelizmente, a gente não consegue ver a cabeça, do peixão, e nem o rabo, a gente consegue ver só, a barriga do peixão, umas nadadeiras, umas guerras, acho que não é assim que chama, enfim pessoal, esse é o grande peixão, o mistério da baleia, é aqui que ela está escondida, eu vou procurar, se encontro outros vídeos, e outros canais, de lugares secretos, se a gente consegue, estar chegando na baleia, do sertão dourado, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, dessa série, que tem começado aqui no canal, de lugares secretos, lugares fora das fronteiras, do jogo, e deixe nos comentários, se vocês querem ver, algum vídeo específico, eu sei que eu ainda estou devendo, o vídeo de todos os penteados, o vídeo de todos os instrumentos, e o vídeo de teorias, pessoal, eu também tenho planejado, fazer um vídeo, de dicas para iniciantes, e um resumo, de todas as temporadas, que já passaram no jogo, e um vídeo, com a minha opinião, classificando, a pior temporada, e a melhor temporada, classificando todas as temporadas, em ordem da pior para a melhor, esses são os vídeos, que eu tenho planejado para vocês, digam aí, se vocês querem ver esses vídeos, nos comentários, não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever, se você for novo, de ativar o sininho de notificações, e de me seguir lá no Twitter, no Facebook, e no Instagram, para você não perder nada, aqui do canal, um beijo, um forte abraço, e tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma